E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora falar um pouco sobre os servidores da Rockstar fora do ar e ainda sobre a atualização de amanhã e o que você pode fazer para tentar se proteger? Bora lá então pessoal! Exatamente, agora quando vem a atualização, a gente também tem que pensar em se proteger depois daquela semana frustrada, onde a Rockstar, além da atualização, depois retirou o dinheiro das contas então agora a gente tem que se precaver de tudo. A nova dica que eu quero falar para vocês Vendeu carros? Fez glitch? Acabou vendendo os carros? Ganhou? Entrou dinheiro na conta? Reparem bem nesse momento, o dinheiro entrou na conta, mas o seu RP, o seu nível continuou o mesmo Normalmente, quando você faz qualquer serviço da Rockstar ou qualquer atividade da Rockstar legal ou até mesmo dos criadores de conteúdo, você vai ganhar RP e dinheiro Então, para você não ficar com a sua conta suspeita no histórico Ganhou dinheiro? Fez venda de veículo? Entrou dinheiro na sua conta? Seu RP continua o mesmo? Simplesmente entra em qualquer serviço, vai fazer serviço Melhor ainda, se for serviço de duplo dinheiro e duplo RP, porque você vai upar a sua conta, vai ganhar um dinheiro e aquele dinheiro extra, vamos dizer assim, das vendas de carro, não vai ficar muito na cara da Rockstar Perfeito pessoal? Então, façam isso Ganhou bastante dinheiro hoje? Seu level não subiu? Está na mesma? Vai fazer serviços Assim, você vai vacinar a sua conta É assim que eu tenho feito sempre com a minha conta Por isso, nunca tive problema nenhum com a Rockstar Eu acredito que esse é um dos motivos, uma das precauções que eu sempre tomo Antes de sair do jogo, ganhou dinheiro na venda de carro, faz algum serviço E aí você vai upar a sua conta, entre aspas, naturalmente O seu histórico vai mudar, seu RP é outro e você tem mais dinheiro na sua conta Perfeito? Agora, amanhã é dia de atualização Nós não sabemos o que vai vir Mas na primeira hora, logo que sair a atualização, bem cedo Eu trago para vocês aqui no canal um vídeo mostrando tudo o que a Rockstar trouxe de novo Por último, sobre os servidores da Rockstar que ficaram fora do ar ontem Ela publicou duas notícias Primeiro, informando no próprio site dela e no Twitter Que ela estava ciente dos problemas que estavam ocorrendo nos servidores E que ela estava investigando os servidores, tanto do Social Club, como os servidores do game Como ela estava investigando, justamente porque ela não sabia qual era o problema Depois, mais tarde, ela publicou também no Twitter Essa publicação oficial, falando que o acesso ao game, aos servidores do Social Club Estavam restaurados E agradeceu a paciência de todo mundo Ou seja, pessoal Foi isso de oficial que a Rockstar publicou Ela não disse qual foi o problema que afetou os servidores Normalmente, ela nem vai falar mesmo, ela não costuma fazer isso E não disse mais nada Espero que os servidores realmente agora funcionem muito bem daqui pra frente Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo Peço que vocês deem like no vídeo Compartilhem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí Ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos E não perder nenhum Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço pra vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau